Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente que recebe hoje o deputado Vanderlei Macris do PSDB de São Paulo, ele que é presidente da CPI do BNDES. O deputado, nós já falamos muito de BNDES e a gente vê que além dos problemas normais ali, de troca aqui, troca lá, as brigas dos partidos, especialmente a do PSL, está paralisando certas votações na Câmara dos Deputados. Ontem foi um parto para conseguir aprovar a medida provisória que reestrutura o governo federal. Hoje, essa briga também paralisou a análise, na Comissão Especial, a análise do projeto de lei que trata da aposentadoria dos militares, também de bombeiros e policiais militares dos Estados. Como é que vai ser isso? Como é que o senhor avalia essa briga? A gente, hoje alguns deputados já me disseram que, olha, a gente vai deixar, vai tocar a pauta aqui do Congresso, com os partidos de centro, com as oposições também e deixar esse PSL para lá, se entendendo, se se entender bem, se não se entender, amém. O governo até agora não apresentou uma proposta de reforma tributária. Qual é a expectativa aí passada a reforma da Previdência semana que vem? Bom, primeiro, Denise, que o Congresso está fazendo a sua parte. Eu tenho a impressão que a reforma da Previdência foi um primeiro grande passo que o Congresso Nacional deu, a Câmara Federal deu, o Senado está fechando isso, acho que mais essa semana, semana que vem, fecha. É dia 22, marcado. E entrega a reforma da Previdência. Isso foi uma decisão do Congresso Nacional, não foi de nenhum iluminado que possa ter influenciado lá e nenhuma base sólida de governo que caminhou nessa direção. Foi um esforço efetivamente dos parlamentares do Congresso Nacional. Muito bem, fez essa primeira parte. Eu até acho que, acho não, tenho segurança para dizer que se o Congresso Nacional caminhar em mais duas ou três grandes mudanças, reformas que precisam ser feitas, a sociedade vai começar a olhar para o Congresso Nacional até de maneira diferente, dizendo, olha, eu acho que o Congresso, democraticamente, tem condições de colaborar com a democracia brasileira. E aí eu acho que começa um passo importante para a gente pensar no parlamentarismo. Então, porque o Congresso, muito desgastado ao longo desses anos todos, nunca mostrou que veio, sempre foi capacho do Executivo, essa que é a grande verdade, num processo de aliança que muitas vezes se transformou em espúria. Está aí o resultado. O Lava Jato foi um movimento que mostrou claramente, o Mensalão. Quer dizer, isso aí tem que acabar. E tem a impressão que o Congresso, na sua grande maioria, hoje, pensa no Brasil, pensa de maneira diferente. Apesar de termos ainda o resquício... O senhor acredita que tem jeito para o Congresso Nacional? Tem jeito para o Congresso Nacional. Eu acho que a reforma da Previdência deu essa... Mas e se o pessoal não gostar da reforma da Previdência? Se o resultado não for bom? O resultado já está... Porque dificultou muito a aposentadoria, principalmente as aposentadorias. Eu sei, mas era necessário. A gente sabe que muita coisa ali não era do agrado, realmente criou dificuldades em relação a muitos setores da sociedade, privilégios. Acho que cada um teve que pagar um pouco dessa história toda para a gente não ter um Brasil que... Olha, vou dizer uma coisa a você, na minha concepção. Se nós não tivéssemos aprovado essa reforma da Previdência, ou pelo menos ela está no ritmo que está aí daqui a pouco votada, a gente teria um Brasil bem diferente hoje, num clima que, na minha opinião, seria muito ruim. Ainda assim, nós estamos com dificuldades na economia. Imagina se não tivesse votado essa reforma. Mas é o que eu disse a você. Eu tenho a impressão que o governo... E é uma situação nova que nós estamos vivendo. Um presidente da República que, de uma forma ou de outra, não tem muito compromisso com o que fala. Sabe? Não fala... O que ele fala, ele fala porque conta dele. Ele não tem... E volta atrás. Ele não tem uma lógica... Ele, como chefe de poder, está falando para o país. Ele fala as coisas que estão na cabeça dele. Então, eu tenho a impressão que o presidente Bolsonaro vai ter dificuldades ainda pela frente. Agora, veja, um partido como o dele, que não tem nenhum compromisso orgânico, porque estão numa guerra fraticida. Eu estava ainda hoje conversando com uma pessoa ali no Congresso, lá na Câmara, e ele estava me dizendo... E ele é do PSL, dois deputados. Mostrando que tem 33 de um lado e 25 do outro e tal. E eles estão ali se guerreando e não tem mais acordo. Os dois estão dizendo isso. Não, não tem mais acordo. Quem é 33 é Bolsonaro ou outro lado? Não, eu acho que é Bolsonaro. Bolsonaro tem maioria. Então, pode impor um líder. Talvez possa. Eles estavam tentando fazer isso. Eles estavam trabalhando isso essa semana. Hoje, o delegado Valdir já estava chorando pelos casos. Mas ele já tem na assinatura, lista, parece, correndo lá e tal. Então, veja bem. O primeiro passo é esse, substituir o líder e depois tentar tomar... Olha, tem muita coisa para acontecer ainda. Bolsonaro vai ter coisa nova contra ele aí, gravações. Quer dizer, dá um clima muito ruim. É, mas é difícil até de trabalhar politicamente. Pois é. O senhor, por exemplo, é contra o presidente, mas também não é oposição. Pois é. É uma posição muito difícil. Então, mas veja, Zé Maria, como é que um presidente da República consegue governar? Quer dizer, é uma situação nova que nós estamos vivendo. Porque até então, eu tenho 45 anos de vida pública, eu sempre vi executivos compondo maiorias. Executivos fortes. Às vezes, não maioria, mas perto de maioria, mas um projeto qualquer, você tendo aquela base sólida... É o primeiro passo quando você chega no executivo. É um passo importante para você negociar uma maioria, está certo? Não temos nada nesse sentido hoje. Nenhum compromisso. Compromisso que foge das articulações normais. Mas aí vem o presidente, mas a gente precisa fugir mesmo disso aí e tal, tal. Tá bom, então vamos ver o que vai dar. Mas é uma situação nova que nós estamos vivendo. Eu não vivi isso ainda. Eu sempre fui base na minha vida toda. E como é agora não ter uma definição? Eu era oposição no governo do Maluf, em São Paulo. Eu era oposição no governo... Mas fui situação no governo do Montoro. Fui líder do governo do Covas. Então, eu vivi esse... E aqui eu fui oposição ao Lula. Fui oposição a Dilma e fui... Agora, como o senhor se classifica? Eu? O senhor não é base? Eu tenho nada... Meu partido não tem, não está alinhado ao governo, não. Não, o senhor? É independente. Não, não, não. Eu, particularmente, não estou alinhado ao governo, não. Sim, mas como é que o senhor se classifica? Mas voto as questões que eu acho importantes. O senhor é governo? O senhor é governo? O senhor é independente, mas independente. Não, não sou governo, não. O senhor é oposição? Também não. É independente. Eu não estou fazendo oposição radical e raivosa ao governo. Eu acho que não é a hora de fazer isso. É a hora de ver o país dar certo. Entendeu? Eu torço para que o país dê certo. Eu acho que o presidente Bolsonaro, eu confesso a você o seguinte, eu tenho netos, tenho filhos, tenho netos. Eu acho que nós precisamos construir um Brasil melhor. E a minha contribuição nesse momento é votar uma reforma da Previdência, votar uma reforma tributária, votar algumas reformas, a reforma política, gente. Tinha que votar. Não dá para você ficar lá. 27 partidos sendo chamados, às vezes partidos de 3, 4 deputados, para se manifestar. Mas isso vai melhorar um pouco com o fim das coligações para as eleições proporcionais. Então, isso foi um passo, nós demos a legislatura passada, que foi importante. Isso é importante, esse processo de fim de coligação vai ajudar bastante, mas não é suficiente. Eu acho que precisamos de uma reforma política. O deputado, uma questão também que o Congresso tem que encarar é a reforma administrativa. Hoje, governadores, prefeitos e até o presidente da República passam pelo constrangimento de arrecadar, pagar a folha salarial, a aposentadoria, que é a Previdência, e acabou o dinheiro. A situação não vai bem. O presidente Jair Bolsonaro conversou com o presidente da Câmara ali para votar um projeto de reforma administrativa, questionar a estabilidade do servidor público e, principalmente, redução da carga horária com redução também de salário. Como é que vai fazer com esse tanto de funcionário público? A vida se modernizou e o Estado está em enxadão. Existem várias funções que a pessoa fez um concurso para tirar a cópia. Hoje, não tem mais cópia. E o que essa pessoa está fazendo? Você está mexendo num assunto que é muito importante para o país. Nós temos um Estado pesado. E, para sustentar esse Estado pesado, precisa do esforço do cidadão de maneira absolutamente... É a elite do Brasil hoje, é de funcionário público. Como pode? Mas, é claro, é de corporações. Nós não podemos mais imaginar que o Brasil fortalecer corporações. Nós precisamos fortalecer. Eu acho que é o cidadão. É a sociedade que precisa se fortalecer hoje. Não é o Estado. O Estado... Eu defendo, claramente, um Estado mínimo. Um Estado que tenha regulação, que ele possa regular as atividades, mas não interferir nas atividades econômicas. Então, eu tenho a impressão que nós temos que caminhar por aí. O novo Brasil é um Brasil que eu olho lá para frente, um Brasil com um Estado menor, um Estado que vai cuidar bem da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura. É, mas eu sou pessimista. É muito difícil aprovar uma reforma assim, não? É difícil. Não é fácil, não. Tem prazo para aprovar a reforma tributária? Não, não tem prazo. A pessoa acha que sai esse ano? Não, não sai. Nem a tributária, nem a administrativa. A tributária vai avançar esse ano, mas acho que fica para o ano que vem. E está curioso, não é? Porque tem um projeto na Câmara, outro no Senado. Outro no Senado. O desafio agora é juntar os dois. E o senhor acha que é possível essa função? Acho que é viável, porque eu conheço mais ou menos um e outro. Mais o do Raul, que é do meu partido, que está no Senado hoje. E o pacto federativo? Que o governo pretende começar um pedaço na Câmara, outro no Senado? Eu acho que a reforma tributária tem muito a ver com o pacto federativo, porque ela vai interferir na arrecadação de estados e municípios. Isso aí é um drama. Para você ajustar isso, é um problema sério. Por que não saiu a reforma tributária até hoje? Porque, às vezes, não, quase sempre os estados entram em conflito nessa hora. Entendeu? Os estados mais pobres querem tirar mais dos estados mais ricos. E aí é um conflito. Dizem que não há como votar uma reforma tributária durante uma crise, durante uma dificuldade fiscal, não é? Isso porque existe a possibilidade de redução de arrecadação e ninguém está disposto a assumir isso num momento desse. A proposta do deputado Raul, ela leva em conta isso. Nesse primeiro momento, ela estabelece a arrecadação de estados e municípios do mesmo tamanho que está hoje. quer dizer, essa que é a proposta. Por quê? Porque se você garantir a estados e municípios que vão receber o mesmo volume de recurso, eu acho que facilita você aprovar a simplificação do sistema. E é o primeiro grande passo que a gente daria... O projeto dele é bom. É um projeto bom. Simplifica, reduz muito o número de impostos. Simplifica, reduz o IVA, esse imposto sobre valor agregado, ele fica... Acaba com a profissão de contador. De contador, não é? Dificulta a vida dos advogados, não é? Mas de qualquer maneira... Dificulta não, facilita tanto que não vai precisar mais de advogado que vai lá na... A ideia de acabar com o contador é, quando se emite uma nota fiscal eletrônica, e será obrigatória pelo projeto do deputado Luiz Carlos Raul, quando se emite uma nota fiscal eletrônica, já está tudo calculado ali, o imposto e tal, não precisa de contador. É uma adequação da tecnologia com a legislação. Então, a grande vantagem desse projeto é que ele simplifica o sistema. Hoje, você pega uma empresa, o que ela gasta para sustentar toda aquela parafernália de leis, de regulamentos, de atos administrativos para você estabelecer parâmetro de arrecadação, de pagamento de imposto, é um negócio infernal e custa caro isso para uma empresa. Entendeu? Então, a ideia é, primeiro, vamos simplificar. Na hora que você simplificar o sistema, aí você parte para um processo de adequação da distribuição. Muito bem. Hoje, aqui nessa mesa redonda, do frente a frente, sempre falando de política e levando aqui dados exclusivos a você, dados de bastidores daqui de Brasília, o deputado Vanderlei Macris, presidente da CPI do BNDES, que lutou ali bravamente e está tentando aprovar o relatório final. Deputado, muito obrigado, muito boa noite, foi bom tê-lo aqui, obrigado por essa atenção, saí de lá dessa atenção da CPI para vir aqui conversar com os nossos telespectadores. Eu que agradeço a vocês, a Maria, a Denise, que são jornalistas muito competentes, muito queridos. Eu sou um fã. Obrigado. Amos. E quero dizer que é uma alegria grande estar aqui, quantas vezes for convidado estarei e saio daqui e volto para o Congresso, porque acho que nós estamos votando lá uns projetos ainda hoje. Mas, de qualquer maneira, espero ter dado a minha contribuição nesse debate, nessa discussão. Muito bom. Foi muito bom. E eu agradeço muito a todos os telespectadores também. É isso. E aqui é uma mesa redonda, uma conversa muito boa. E hoje nós estamos aqui com a minha parceira de sempre, Denise Roteburgo, que está de aniversário. Parabéns, Denise. Parabéns, muitas felicidades. Obrigada, Deputado. E foi um prazer passar meu aniversário aqui com você no Frente a Frente. Pode convidar a todos para a sua festa, Denise Roteburgo. Festa dessa hora, Zé Maria, essa hora é para ir para casa. Eu não tenho mais festa dessa hora, não. Está certo. Boa noite. E eu queria agradecer a vocês por acompanhar aqui o Frente a Frente. E continue aí. Muito boa noite. Continue, porque vem aí o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Até quarta-feira que vem. E aí